Tá começando o Alternados Perguntas e Respostas. Esse programa inteiro é feito com perguntas de você aí de casa, internauta. Então, se você quer participar, tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, ou sobre qualquer tema, esse é um bate-papo, de fato. André, eu quero perguntar sobre política, sobre futebol, sobre alimentação, culinária. De vez em quando tem umas perguntas, a gente faz, a gente bate um papo e você vai ter uma ideia de pastores e homens de Deus aqui no Alternados na Geral. Para falar sobre todos os assuntos que vamos abordar hoje e as suas perguntas de casa, recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus, West Church Mission, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, também bacharel em teologia e mestre em historicidade da religião. Ele vai responder bem uma pergunta que vem, que fala sobre religiões, ele fala de historicidade da religião. Pastor João Neres, bem-vindo. Ok, André, obrigado. É uma honra estar aqui com os nobres pastores e espero poder contribuir de alguma forma com esse debate hoje. Obrigado pela participação. Também recebo ele que é pastor de jovens e adolescentes da Igreja Batista Betel de Mesquita. Fábio Luciano, meu amigo, bem-vindo. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa contribuir com essas perguntas, dando respostas bíblicas, tentando ajudar também, à medida que nós também crescemos uns com os outros também. Obrigado pela presença, amigão. Também recebo ele que é pastor da Igreja Batista Independente do Mendanha. Pastor Paulo Azevedo, bem-vindo, pastor. Obrigado, André. Obrigado a todos os amigos aqui. Queridos ouvintes, hoje o programa está sensacional. Você tem que ficar ligado porque esperamos ter condições de responder a todos vocês. Obrigado, pastor, pela sua participação. Durante o programa você também pode mandar a sua pergunta. Estamos colocando na sua tela aqui embaixo os contatos para você fazer dúvida, curiosidade. Ou mandar uma mensagem, como muitas pessoas têm mandado. Está aí o nosso WhatsApp, 21-DDD-21-98079-2961. DDD-21-98079-2961. Manda a sua pergunta. Aqui, deixa eu iniciar. Muitas pessoas falando, André, estou aprendendo muito com o Tenernos na Geral, com o tema Notícias, parabéns. André, quem foi a mulher de Caim? Todo tipo de pergunta. André, aqui de Angra dos Ex, eu assisto diariamente o programa. Eu acho que o único homem que tem condições de comandar o país, aí falou que é um candidato que é pastor e tal, e não vale... Pois não se vê ele metido em corrupção. Olha lá, hein? Ele fala aqui também. Ainda bem que o pastor Flávio sabe que a esquerda, poucos discernem. A gente fez uma pergunta aqui, último, ontem naquelas perguntas e respostas. A gente falou muito sobre... Uma pessoa que perguntou, olha, estou vendo esse movimento político aí, já que... Eu não quero entrar totalmente nisso, mas já que tocou aqui no assunto o nosso telespectador, que muito está se espiritualizando essa briga política, né? Falando que é partido de trevas, esquerda, não sei o quê. E o irmão falou, cara, sou crente, deixa que sou cristão e sou de esquerda. E sou ativista, sou apetite, e sou crente. Para mim, não tem conflito. Por que estão falando que sou das trevas e tudo mais? Então, a gente está falando aqui, André, ainda bem que o pastor sabe que a esquerda, poucos discernem no país e no mundo. A gente tem o pastor que falou, André, eu sou de esquerda também e está aqui o meu posicionamento. Então, até nós, é para isso. A gente fala de tudo mesmo. Mas já que a gente falou de política, tem uma pergunta que eu acho assim, eu nunca parei para pensar e, de fato, é uma pergunta sensacional para você entender a capacidade do pensamento dos nossos telespectadores inteligentíssimos. Essa pessoa falou o seguinte, André, vi na sessão de impeachment da presidenta Dilma, lá na Câmara dos Deputados. Olha que interessante como foi a percepção dela de tudo aquilo que ela viu. Vi vários deputados evangélicos que, na hora de votar, falavam em nome da minha família e tudo, mas falavam por Israel. Muitos evangélicos falaram por Israel. E a pergunta dela é o seguinte, por que os evangélicos? Pode ver que parece que, então, não é uma pessoa cristã, mas fala, por que os evangélicos gostam tanto de mencionar e até proteger Israel? Porém, os católicos, que, na verdade, a raiz da fé evangélica vem do catolicismo, a gente falou de Lutero e tudo mais, do protestantismo vem do catolicismo, os católicos não falam de Israel, mas falam de Roma ou Vaticano. Por que evangélico fala Israel e católico não menciona, fala mais de Roma e Vaticano? Eu quero entender. Primeiro, parabéns por tirar essa interpretação daquela maluquice que a gente viu lá toda. Interessantíssimo isso aqui, pastor. Você que estuda um pouco da solidariedade, a gente pode debater, mas, de fato, e eu nunca parei para pensar, pastor evangélico, a gente fala muito de Israel, orai por Israel, não que eu esteja aqui falando mal da fé católica, mas tem amigos católicos que eu amo, queridos meus, mas, de fato, eu nunca perguntei, eu nunca vi eles mencionando nada sobre Israel. Eu falo mais sobre Roma ou Vaticano. Primeiramente, convém lembrar, vale ressaltar o seguinte, existe uma bênção sobre a nação de Israel, e essa bênção é irrevogável, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Essa bênção Deus deu para Abraão, para Isaac, para Jacó, repetiu para Moisés. E a bênção é, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por isso que os evangélicos... Israel, bem, Jesus no debate com a Samaritana... Historicamente, a gente vê isso, na geopolítica, isso também. E no debate com a Samaritana, Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Jesus disse isso para a Samaritana, quando ele depois disse, mas só que os verdadeiros adoradores não estão nem no Monte Moriá, nem no Monte Tal, são os que adoram espírito em verdade. Mas ele disse, vem dos judeus. Claro, porque ele veio dele, e os dois eram judeus, os seus discípulos. Existe essa bênção sobre Israel. Trazendo para o contexto nacional, e eu parabenizo, é amiga ou amigo? Não sei, não especificou aqui. Pois é, essa pessoa que assistiu a votação do impeachment, assisti quase todas, só tirei o intervalo de ir para a igreja. Eu não tive essa percepção. A votação, Israel deixou de ser nação após o ano 70, com a invasão do general romano, e ficou espalhado pelo mundo, depois dessa invasão. Foi dispersa pelo mundo, foi massacrado por Hitler. Foi perseguida mesmo, o povo fugiu para esse lugar. E em 1947, houve uma Assembleia Geral da ONU, e quem teve o privilégio de presidir foi um brasileiro, Oswaldo Aranha. Olha aí. E Oswaldo Aranha, ele retardou a Assembleia, era como um processo de impeachment. Ele retardou aquela Assembleia para que tivesse mais quórum para votar a favor de Israel, porque nem todos queriam que Israel voltasse a ser nação. Assim como hoje os palestrinos não são reconhecidos como nação. E naquela ocasião, Oswaldo Aranha teve o privilégio de presidir a Assembleia, Eu não sabia disso, olha que interessante, que era um brasileiro. De votar a favor da nação de Israel. Em função disso, nós entendemos que, baseado na Bíblia, que é a imutável palavra de Deus, nós estamos, ou pelo menos estávamos, debaixo da bênção do pai Abraão, da bênção que Deus deu para Israel. Porque nós abençoamos a nação de Israel com o voto de um brasileiro que fez ele voltar à sua terra e se tornar nação. E o brasileiro é conceituadíssimo em Israel. Eu trabalhei na Marinha, o Fuzileiro Naval, usei uns rádios da Tadirã, uma empresa de Israel. Israel tem o melhor serviço secreto do mundo, é uma nação pequena, geograficamente, cabe dentro de Sergipe e assusta o mundo. Por quê? E é cercada pelos seus maiores inimigos. E começou ontem, e existe de 1947 para cá. Olha aí. Venceu 14 países na Guerra dos Seis Dias. Como explicar isso, se não a mão sobrenatural de Deus? Eu digo que a coisa, o que prova... A geopolítica e a história corroboram com o que a Bíblia fala. Sim. E eu digo mais o seguinte, André. Quem abençoe a Israel prospera. Você tocou num ponto interessante. A Bíblia. Eu digo que nada hoje, atualmente, no mundo, dá mais veracidade à Bíblia do que a existência de Israel. Porque se Israel não existisse do jeito que ele é, a gente não poderia dizer que a Bíblia é um livro inventado. Pois bem. Debaixo dessa bênção, nós ficamos. Até que... E a Bíblia, isso é a resposta longa para entender. Eu estou aprendendo muito. Sim. No governo, antes da presidente Dilma, no governo do Lula, ele fez uma visita aos palestinos e ele visitou o túmulo de um palestino. Ele foi em Israel e não visitou o túmulo de um judeu, de um primeiro-ministro. E aquilo foi uma afronta para Israel. A partir dali, o governo do Lula, do PT, demonstrou... Os nossos políticos... Nosso governante mostrou que não tinha relacionamento bom com Israel, porque eles defendem até hoje a legalização do Estado palestino. Em função disso, a coisa veio se agravando de maneira tal que hoje nós estamos sem um representante de Israel, um embaixador de Israel, que veio para cá e voltou, foi mandado embora, porque ele é a favor do... ele é contra o assentamento palestino. E, sabendo disso, a presidente, então, mandou ele voltar. Em cima disso, eu entendo, biblicamente, teologicamente, historicamente, que nós não fomos abençoados com isso. E todos aqueles que se levantam contra essa palavra de Deus, eu creio que eles recebem a penalidade da palavra, que é amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. E aí, eu acho que essa resposta foi sensacional, eu aprendi, e isso responde, talvez, parte da pergunta do nosso irmão, que fala o seguinte, por que que os evangélicos buscam ou falam bem ou protegem Israel, por causa da bênção que é determinada sobre quem abençoou, segundo a Bíblia? Agora, conta a Roma. Exatamente, não sei se você tem outro conhecimento, e eu acho sensacional. A segunda parte agora, André, é o seguinte, já entendi por que o Evangelho fala, mas por que os protestantes evangélicos no Brasil, que vieram do protestantismo, que é uma raiz cristã católica, falam de Israel, os evangélicos, mas os católicos não mencionam, mencionam mais Roma ou Vaticano. Por que essa diferença tão grande? Uma das questões, talvez, que a gente possa entender isso, André, é o seguinte, apesar da conexão temporária dos protestantes ser mais próximo com o catolicismo, os primeiros protestantes não se viam como continuando. Lutero, sim, se via como continuando, tentando purificar no começo, mas depois percebe que tem que romper, mas a geração seguinte, eles não se vêm como continuando o catolicismo, eles se vêm como um retorno ao Novo Testamento, que, inclusive, é um ambiente, uma mentalidade, o ar de fontes, o retorno aos clássicos, na mentalidade filosófica, era o retorno à Grécia Antiga. E no dentro da fé, foi o retorno a quem? Aos manuscritos originais, voltar ao texto bíblico, voltar ao cristianismo do primeiro século, do segundo século, antes da mistura com o império, uma série de coisas. Então, eles não se viam, com a questão de Lutero no começo, eles não se viam como que estavam dando sequência à fé romana. Bom entender isso. Estavam voltando a um outro lugar. Bom entender isso. Eu não conheço tão bem assim o catolicismo, mas talvez pela percepção de que eles têm de que a cadeira de Pedro está em Roma, está, na verdade, no Vaticano, para ser mais claro, e quem senta lá, para eles, tem o poder de Pedro, de liderar o colégio apostolar, então talvez eles acreditem que lá seja o centro. Porque, na verdade, André, todas as religiões do mundo têm o que a gente chama de Anaximandia, é o centro do mundo para eles. Alguns têm Meca, outros têm o Vaticano, tem o centro do mundo. A fé cristã, protestante, ela não tem um centro do mundo porque o templo não é mais um lugar. O templo é onde? O templo é onde nós estamos reunidos. Então, isso é único. Isso, isso é único, isso é único. Nenhuma outra religião que eu conheça, pelo menos, consegue caminhar sem um centro do mundo. O lugar de ir, porque lá está aquela divindade. O nosso Deus não é um Deus de um território, mas, ao mesmo tempo, nós também entendemos que nós somos Israel. Paulo fala isso à igreja de Roma. Ele diz, olha, tem o Israel étnico, dentre aqueles que estavam naquela aliança, alguns falharam, porque, na verdade, não eram israelitas de verdade. O israelita é o circuncidado no coração. E, por isso, nós entendemos que nós somos o novo Israel, não o Israel étnico. Nós não temos obrigação de repetir os rituais, tradições, culturas do Israel étnico. Ela é uma cultura belíssima também, mas não temos obrigação de repeti-los. Mas nós temos uma conexão, porque Abraão é o pai da fé protestante, evangélica, pelo menos. Então, a gente tem essa conexão, é óbvio. Mas acredito que, talvez, o catolicismo não mencione tanto, porque Roma ganha esse destaque porque era para ser o centro do mundo. É o Anaximandre lá. Lá está o bispo de Roma. Ele é o líder. Então, para quem vai se referir a Israel, Israel nem existia. Com esses documentos que foram feitos, como o pastor explicou, entre os anos 70 e 1947, o catolicismo foi construído e Israel não existia. Então, ela não poderia ser o centro de nada. Verdade. Vamos para o rápido break? Daqui a pouco a gente volta. Se tiver alguma coisa mais a falar, isso... Você sabe o que é uma aula? É o que está acontecendo nesse primeiro bloco do Antenados na geral. Aprendi a aula que eu não sabia fazer a mínima ideia. Eu não sabia. Osvaldo Aranha. Osvaldo Aranha. Eu não sabia, de fato, dessas informações e aprendi agora. Obrigado, pastores, aí. Você está aprendendo. Continue, que a gente tem muito mais perguntas aqui no Antenados. Não sai daí. A gente volta já, já. Estamos de volta no Antenados na geral. Você pegou uma aula geopolítica, religiosa, fantástica no primeiro bloco do Antenados na geral. E foi uma pergunta feita pelos nossos telespectadores. Muito inteligente, diga-se de passagem. Algo que acho que até dá um debate inteiro, a gente poder estudar um pouco melhor e esclarecer isso para as pessoas. Por que que evangélicos voltam muito, voltam muito, retornam à lembrança de Israel e tudo pela promessa que existe na Bíblia. Agora, olha que interessante ainda dentro desse... de como entendemos a fé um dos outros. Aqui fala o seguinte. André, eu tenho uma loja onde eu procuro contratar somente irmãos na fé. Acabei de contratar três irmãos adventistas, mas eles não trabalham no sábado. E se eu mandar embora, ele perguntou, se eu mandar embora por esta limitação que está complicando aqui, de loja, quando o bombo é sábado, é fim de semana, se eu mandar embora por essa questão religiosa deles, estou sendo intolerante religioso ou fazendo algum tipo de perseguição religiosa, é duro agora a gente poder interpretar isso, porque quando é com os outros, a gente já conhece, quando vai chegando, está quase próximo da gente, mas ele é uma limitação de fato religiosa deles. No sábado não trabalham. Eu conheço irmãos até que são até muito fiéis nisso. Tem lojas em shopping, briga com a administração, mas não abre, os caras fecham. E ele fala, André, e aí? Se eu mandar embora, e eu sou cristão, imagina que a gente tem uma proximidade na fé, estou fazendo mal em fazer isso? André, é uma questão muito difícil, como você falou, eu tenho amigos adventistas, amo, inclusive, acho que os melhores corais, os melhores corais conjuntos são adventistas, são pessoal, pessoal magnífico, pessoal magnífico, mas o grande problema é que é o seguinte, você já deu a resposta, no meu modo de pensar, por exemplo, eu sou proprietário, eu sou adventista, eu velo por isso e tal, então eu assumo os riscos. Agora, no caso, é meu irmão em Cristo, mas eu não tenho essa convicção, eu tenho o meu comércio. Eu tenho que vender, né? E amigos, amigos, negócios à parte. A loja, eu vou fechar a loja, porque três funcionários têm uma convicção religiosa e não pode fazer, está entendendo? Então é o seguinte, eu acho que esses irmãos, se ele tem essa convicção, ele tem que procurar um lugar que ele não possa trabalhar no sábado, não tenha trabalho no dia de sábado para ele poder cumprir. Agora, querido, se eu sei que o meu trabalho, eu tenho que trabalhar de segunda a sábado e eu não cumpro, também é um problema sério, né? Eu acho que ele, acho que os nossos irmãos estão deixando o proprietário numa situação difícil, né? Porque às vezes a interpretação deles é essa. Isso é perseguição religiosa. André, olha só, teve um caso recente, um goleiro profissional, se ele não foi do Londrina. Eu vou até ver, teve um jogador para a Arábia Saudita também. O goleiro, acho que do Londrina, se recusou a jogar num sábado, porque ele se converteu à fé adventista recentemente e falou, olha, eu não posso jogar, eu não vou trabalhar nesse horário. O que eu creio é o seguinte, algumas coisas. Primeiro, eu não sei dizer, porque não conheço tão bem o senhor adventista, mas se o adventista for um médico, e deve ter muitos médicos, porque eles têm ótimos hospitais também, se ele for um médico e a escala dele cai no sábado. Então tem um plantão na hora, emergência, tem que chamar. Então, plantão, como é que faz? Talvez tenha nessa, eles percebam alguma justificativa, creio eu, tentando interpretar a Bíblia, espero, acredito, para justificar que é possível trabalhar nessas circunstâncias. Então talvez esses irmãos, esses irmãos têm que avaliar, diante da fé deles, conversando com crentes mais maduros da fé adventista, se é possível ou não ter alguma exceção ou não. Mas agora, o que eu acho também é o seguinte, o ideal é aquela, velho ditado, o que é combinado não sai caro, né? Combinado não sai caro. Se na hora de começar, eu já aviso, olha, querido, o trabalho aqui é de segunda a sábado. Não, eu não posso trabalhar sábado. Se eu tenho uma alternativa de fazer escala, porque de repente poderia fazer uma escala, né? Olha, então tá bom, no sábado você não lembra, você cobre fulano que não vem segunda, não sei, mas se todo mundo não puder... Mas às vezes nem sempre a escala dá certo, entendi. Não, e se todo mundo não puder no mesmo dia, vai ser difícil. Então, o ideal também é você conversar no começo. Falar no começo abertamente, e ser sincero, olha, eu não trabalho, eu não acho que nada demais com isso, porque olha só, se acontecesse numa profissão me atrapalhar na minha fé, e eu por isso perdesse o emprego, ou eu pedisse para sair, eu ia perceber o seguinte, eu estou perdendo, mas para ganhar, sim. Os cristãos já perderam muitas vezes dinheiro, nossos primeiros irmãos da fé, primeiro século, gente, eles perdiam o emprego por causa da fé. Era perseguição? Era perseguição? Sim! Mas como é que eles entendiam? Não tem problema. Eu estou ganhando algo maior. Então, assim, eu não acho que tem que mandar embora, não é isso, mas é bom conversar, e o ideal é no começo, estabelecer já a base. Antes eu vi o pastor João Neres, eu lembro de uma antena que eu fiz aqui também, veio um pastor jovem, e ele falou, André, eu tinha uma agência de publicidade, a gente fazia questões de produção visual e panfletos e artes gráficas e tudo mais, e a gente tinha um cliente que era uma casa de eventos. E quando eles começaram a fazer uns eventos um pouco mais apelativos, eu cheguei com ele e falei assim, não faz. Aí o cara falou, ou tu faz, ou tu não tem nossa conta, ele, tá bom então, não tenho conta de vocês. Então, assim, claro que não é a situação igual, mas é aquilo, é como falou o João, se isso aqui vai me atrapalhar na minha convicção de fé, eu perco para ganhar, eu perco para ganhar. Claro que, André, devo mandar embora? Eu não vou dizer se você deve não, porque também tem aquilo. Talvez sejam bons funcionários, e ele está até na dúvida, poxa, então, converse com eles agora, se de fato, quem trabalha em comércio sabe que o sábado é o ganha-pão mesmo do comércio e não dá, são três funcionários, talvez, volumoso. Não havendo acordo, não é intolerância. De repente é jogo para o cara trabalhar no domingo, e ninguém gosta de trabalhar no domingo, sei lá, só ele vendo a área que ele trabalha. Agora é o seguinte, perseguição religiosa, não, porque o pastor falou muito bem. Você está mandando embora pela minha convicção. Não, não é pela convicção. Acho que se foi conversado antes, desde o início, todo funcionário, eu já tive alguns funcionários que chegam e falam assim, quando é a minha folga? A sua folga vai ser dia tal. E tem que cumprir, sei lá. A minha folga é segunda-feira, por exemplo. Já sei que minha folga é segunda-feira. É o sonho de todo pastor. É o marido dos pastores, a folga é segunda. A minha é segunda. Então, assim, eu não posso programar um passeio no outro dia, ou um descanso, né? Sair com a família no outro dia. A não ser que aconteça uma eventualidade de trocar, né? A folga sai da segunda para o outro dia. Mas eu já sei qual é o normal. Deixa eu levantar até uma outra situação. Aí não vai tanto numa convicção de ordenância, mas é mais de interpretativa. Olha que interessante. Uma moça, isso foi umas duas semanas atrás, achei sensacional a maturidade como ela abordou o assunto. A gente está falando sobre empregos que não eram recomendados para cristãos, que eram, às vezes, incompatíveis com a sua convicção de fé. Tinha uma moça que ela trabalhava em uma boate. E ela falou assim, André, até certo ponto, como não me contaminava, e eu precisava, era o meu ganha-pão, era com aquilo que eu alimentava e pagava minhas contas. Eu mantia e para mim não tinha problema nenhum. Fazia bebidas, servia as pessoas e tudo. Sentia que não atrapalhava a minha fé. Até o momento que o meu patrão falou, além disso tudo, vocês vão ter que vir com roupas mais apelativas, sensuais, porque eu quero mudar um pouco o look de quem serve aqui e tal. Ela falou assim, por causa disso, eu falei que eu não podia, ele falou, tinha que ser, tinha que ser, pedia as contas. Não por causa do ambiente, de tudo que o pessoal já falava que era errado, mas de como eu tinha que me apresentar. Esse tipo de situação, o cara, e ela saiu com a sensação que, poxa, o cara está sendo intolerante com a minha fé. Se ali é intolerante, aqui também não seria. Entende o que eu estou falando? Eu não posso. Por mais que isso venha depois. Ou talvez eles começaram trabalhando de segunda a sexta e o cara, preciso de vocês sábado. É, mas no primeiro caso, eles são empregados. O primeiro, o patrão está com o poder de mandar eles embora. E nesse caso aí, ela é a funcionária. E ela que vai decidir, não, não quero isso para mim. Entendeu? Então, é o caso lá dos adventistas. Se eles decidirem que realmente essa é a sua fé, eles devem pedir para sair. Mas o rapaz não estará sendo, de forma alguma, intolerante. Eu acho que, assim, é difícil, se definir perseguição seria o seguinte, se houvesse uma retaliação pelo fato de eles não irem no sábado trabalhar, houvesse uma retaliação, uma provocação, criar um ambiente hostil, aí seria uma perseguição. Está criando uma situação agressiva, de ataque, por causa do que eles creem. Mas quando eu digo, olha, essa empresa sempre abriu sábado, então, a partir de agora precisa abrir sábado, porque precisa de mais lucro. E a pessoa diz, olha, eu não posso vir sábado, que fosse, imagina que fosse um curso, eu faço pós-graduação todo sábado, eu não posso trabalhar sábado, querido, nesse momento eu preciso abrir sábado. Então, ou você tem que escolher a pós-graduação, ou tem que escolher aqui. Não seria uma perseguição, porque eu estou criando uma situação de necessidade. Agora, quem se sente também atacado, pode também te falar assim, olha, eu respeito, mas eu não concordo e eu não vou aceitar. Eu, como eu falo novamente, eu acho que o ideal seria não ter um rompimento, assim, estar na rua. Isso não é o ideal. Até porque, se nós estamos falando de gente que ama o Senhor Jesus Cristo, o ideal é que não tenha esse tipo de divisão. O ideal é conversar. Mas o ideal também era conversar no começo. É. E, André, eu vou mais além, até no caso dessa menina, eu não vejo como intolerância religiosa, tá certo? Porque o lance é o seguinte, para o patrão, o funcionário ideal é daquela forma, sendo crente, sendo qualquer tipo de religião dela. Eu preciso de alguém que se vista dessa forma. Agora, eu, cristão, eu me sinto bem me vestindo daquele jeito? Não. Então, é o seguinte, eu não posso você trabalhar. A decisão é sua. Não é uma intolerância religiosa. Ele não tem o entendimento que ela tem de santidade. Sim. Para ele, o ideal é que ela fosse despida. Eu fui numa loja uma vez no Paraguai, Cidade do Leste, que as meninas trabalham sem roupa mesmo, sem nada. Só de chinelo. Não tem o endereço não, senão os irmãozinhos estão fracos na fé e vão querer dar um pulo lá. A primeira vez que eu entrei nessa loja, eu levei um susto. Eu estava com a minha esposa. Que isso? Pessoal que era manequim, né? Manequim andava. Foi assim e tal. Aí, depois, não, essa... Então, nós não retiramos. Nós não retiramos. Agora, a loja está cheia de pessoas lá. Elas sabem daquele forma. As garotas estão erradas? É o forma... O governo lá permite que elas trabalhem daquele jeito. Elas sabem que concordam aquilo ali. Agora, eu vou lá ou não? Depende de mim. Está entendendo? Independente de religião. Tem uma pergunta aqui, ó. Que veio de pessoa e fala... Pastores, graças e paz. Muitos questionam quanto ao batismo de pessoas amigadas. Pessoas amigadas podem ser batizadas? Qual é a visão de vocês sobre isso? A pessoa que pode ser batizada, ela tem que crer em Jesus como o único suficiente salvador. Crer que ele é filho de Deus. Que ele veio e viveu. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Em breve voltará para buscar a sua igreja. Ponto. Ponto ou vírgula? Ponto. Final. Não, não. Tudo bem. Ponto. Para batizar. Concordo. Agora, para ele prosseguir como membro da igreja, para ele obter um cargo, é outra história. Acontece. Fala na minha realidade. Na minha realidade, o batismo torna a pessoa membro sem nenhuma restrição. Então, teoricamente, todos os batizados podem ser líderes. Sim. Então, não tem como, na minha realidade, pelo menos, depois de batizado... E como é que ficaria o eunuco de Felipe, capítulo 8 de Atos? Olha só. Eu vou no meio do deserto. Mas foi batizado. Eu vou mais adiante. Mas ele não tem relação de ser amigado. Não teve nem o tempo ali. Não deu tempo de perguntar se ele parou de fumar, se ele parou de beber, ou se ele era amigado, não. Quem sabe? Então, vamos olhar por dois pontos aí. Vamos olhar pelo lado do bíblico. Eu entendi a sua questão. A questão é a seguinte, tentando nos explicar. A questão é, eu não estou no deserto pregando na carruagem. Eu estou numa igreja. Estou na igreja, tem estrutura. Ou pela igreja. Tem estrutura. As pessoas caminham comigo muito tempo ou pouco tempo. Então, é óbvio que eu não sei de tudo. Logicamente que a gente batiza pessoas que não deveria. É óbvio. E a gente fala assim, batizou, poxa. Depois a gente fala assim, nossa, esse cara, não pode ter batizado esse cara. E às vezes a gente rejeita pessoas para não batizar. A gente fala assim, ó, eu acho que esse cara não está pronto. E por aí na frente a gente fala, está sim, eu deveria ter visto. O que eu acho é o seguinte, a pessoa, se são dois crentes, resolve o problema. Caso-se. Agora, se um é e outro não é, aí tem uma outra situação para resolver. A gente não poderia batizar primeiro e mandar carona. Jugo de desigual? Jugo de desigual? Jugo de desigual? Tem que conversar sobre isso. Deixa eu ir para um break, porque isso vai virar uma... Eu pensei que ia ser uma pergunta despretensiosa, de fim de bloco. Quando veio, ele falou, ponto. Aí eu olhei para o Paulo, poxa, eu acho que é mais uma vírgula aí do que um ponto. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta e vamos continuar falando um pouco sobre isso. Não sai daí, o Antenados volta já, já. Estamos de volta no Antenados em geral. Calma aí, o debate foi grande. Deixa eu só... Deixa eu fazer uma pergunta anterior a essa, para a gente voltar de novo a essa pergunta. Sim. A Bíblia diz, e a gente fala isso, quem crer e for batizado será salvo, ponto. Vocês entendem que um critério para a salvação de uma pessoa é ser batizado nas águas? Não. 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 Então... Ladrão da Cruz foi dirá. Pronto, bom, bom. Marquinha ele. Mas, olha, o povo de hoje não está na Cruz pendurada, não, né? Só que quem crer, quem crer vai procurar o batismo. É a profissão de fé. É a declaração externa de algo interno. Vai confirmar, através do batismo, a sua profissão pública de fé. E são duas pessoas... Para você que não tem... O que é amigado, André? São pessoas que moram juntas, como se fossem casados, mas não são casados no papel. Estão juntas, juntaram as trouxas. Eu quero fazer uma pergunta antes do... Ou chamam de amigados. Pode ou não pode? Como é que vocês entendem no critério da igreja? Claro que cada igreja vai ter uma visão. Ah, agora você fala do critério da igreja. Tem um critério bíblico para isso? A Bíblia deixa bem estipulado o seu critério quanto a isso? Mas a comunidade tem que reconhecer o critério, né? Sim, claro, claro. Não adianta eu vir com critério, a comunidade de fé não reconheceu, né? É verdade, é aquilo. Por exemplo, eu faço parte da Assembleia de Deus. Nós temos nossos... Chamamos-se usos e costumes. Se eu quero participar daquela comunidade, eu não posso estar lá dentro falando mal dos costumes e querendo e contra. Claro que eu tenho que entender que pode ter um progresso com o tempo, uma adaptação, mas eu tenho que me moldar à maneira que aquelas pessoas fazem. Agora, vocês entendem que a Bíblia deixa expressamente algum tipo de critério contrário a pessoas amigadas se batizarem? Ou isso é uma questão de critério da igreja, administrativo de uma igreja? Se você partir do princípio que na Bíblia não tinha cartório, tá? Então ninguém assinava nada, ninguém assinava nada, tal. Na Bíblia eles já estavam casados, né? Sim. Na Bíblia, que era o casamento natural. Juntar, juntar, já estaria casado. E romper significaria dar divórcio que poderia incorrer inclusive em pecado, né? Eu sei que eu sei um debate acima do outro, mas só uma colocação minha que eu quero só saber se é contrário ou não e depois o professor Paulo fala. Vocês acham que mudou? A visão bíblica é casamento natural. Vocês acham que isso mudou hoje? Duas pessoas quando se juntam, biblicamente, elas não estão casadas, não se tornaram uma só carne. Por mais que por uma noite... Pode fazer outra pergunta. Casou por uma noite, querido, e você parou? Olha só. Calma aí, vou dar uma pergunta então em cima dessa. Na visão bíblica, pastor é aquele que está imposto nas mãos. Hoje, para ser pastor, tem que fazer o concílio e o seminário. Mudou a visão bíblica? A gente também recebeu um critério. Mas Paulo não fez nenhum seminário e disse, o senhor me chamou direto e eu sou apóstolo não escolhido pelos homens, nem pelo seminário. Mas com Deus, e aí? O gente faz como? O gente faz um critério. É a pergunta e a resposta do professor de casa, né? Nossa, não. O gente faz um critério. Até eu. O debateu estava na dúvida. Depois a gente pode tocar nesses pontos. Pastor Paulo, duas amigadas. Vamos lá. Tudo bem, eu entendo. Nos dias de hoje, eu acho que isso aí já limita. Nos dias de hoje, como é que você entende a questão de duas amigadas sendo batizadas? Olha só, eu acho que já fica bem mais fácil, André, quando nós partimos do princípio, como você mesmo falou, você tem a sua denominação, tem a minha, tá? Cada um de nós temos aqui e tal. Só para não, na Assembleia não pode, até onde eu sei. Não, não, sim. Mas independente disso, todos nós somos regidos por um regimento interno, né? Por um estatuto que determina algumas coisas, que foi um grupo de pastores denominacionais que se juntaram e chegaram a uma certa conclusão. Inclusive, estão debatendo isso atualmente. Isso aqui é um debate em todas as igrejas, em todos os conselhos, atualmente. E a fé batista, por exemplo, ela define que a pessoa, para ser membrada da igreja, ela tem que ser casada no papel. Até a união estável, ela não é aceitável, ela não é aceita. E para que a pessoa venha a se batizar, ela tem que estar respondendo devidamente isso. Se a gente partir para o conceito bíblico, como nós falamos aqui, a pessoa não tinha cartório para a pessoa assinar, né? A pessoa ia lá e juntava, era feita a festa e acabou. Hoje, nós vivemos uma outra realidade. Como o nosso pastor, o pastor Nery falou muito bem, legal, eu crio e tal, 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 está tudo certo. Mas, amado, hoje, para ser o batismo, nós sabemos que as igrejas têm alguma periodicidade. Por isso que nós temos curso de batismo, nós nos preparamos para que realmente isso venha a se cumprir. está em pecado, aí é uma coisa muito relativa. Eu tive só... Réplica, senhor presidente. Deve eu só concluir uma coisa. Se os meus amigos estão em pecado... Eu tive um caso na nossa igreja de uma senhora de 84 anos e um marido de 78, por aí. 50 anos juntos e tem filho, está em pecado? É duro. Aí eles chegaram e chegaram para mim, chegou para mim e falou assim, ela, o meu sonho é me batizar. Eu tenho um sonho de tomar ceia, mas o meu marido não quer se casar. Eu fui ao marido, não crente, conversei com ele, expliquei a ele, não, estamos vivendo todos esses anos muito bem, casar para quê? Ah, meu querido, e tal, tal. Não consegui convencê-lo. Fui de novo, fui de novo, fui de novo, o que eu fiz? Reuni o concílio da igreja, conversei e falei assim, e aí? Aí o pessoal... E agora, José? Pastor, a gente não vê... Em pedimento. Por que não batizar essa pessoa? É um caso excepcional. Aí fui lá, batizei, foi bênção. Batizei, parece uma coisa, cara. Foi eu batizar, uma semana depois o marido da mulher morreu, né? Estava só esperando. Porque não esperou mais um pouco, está vendo? Pense em um monte de mulher que vai se batizar lá, pastor, agora. Não dê o endereço da igreja, não. Não dê o endereço da igreja, porque está cheio de mulher que vai para lá, Jesus. Brincadeiras à parte, mas... Vamos para a treva. Voltemos para o que... Mas foi bem, o que o pastor falou assim, André, meu posicionamento até então é o contrário. Em casos de excepcionalidade... Porque também quando você cria uma regra, aí o crivo parece que baixa. Em casos de excepcionalidade que a gente aborda e entende, a gente batiza. Olha só, eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, né? Desde da... como é aquela radical que você chama? É o quê? Chiita, né? Chiita. A Chiita. A Assembleia de Deus é Chiita. Em 1965, eu já era crente, né? Tenho 50 anos. Só que eu fiz seminário batista do Sul. Então, cresceu na Assembleia, fez seminário batista, era quase para eu ser... Desassembleou um pouco, né? Não, era quase para eu ser um fariseu no sentido de dogmas. E concernente ao batismo. Mas veja bem, a minha visão é um pouco aberta quanto a isso. Perfeito. Eu entendo perfeitamente que não tem na Bíblia, desafio qualquer pastor me mostrar, um requisito para ser batizado. Não existe. Na Bíblia não tem. Todos que criam eram levados às águas. Quem criou isso foi a igreja, fomos nós, e é claro, e deve existir, né? Dentro da normalidade, nós fazemos isso, eu também faço isso. A pessoa passa por uma classe de batismo e depois ela vem a se batizar. Mas nós, assim como Jesus fazia, eu sou fã de Jesus por isso. Eu fui celebrar o primeiro batismo dessa igreja que eu estou pastorando agora, WCM, e tinha um casal que ia se batizar. E deu o nome, estava tudo certo. Mas, no dia, alguém me lembrou, pastor, aquela situação não está resolvida ainda. Eles ambos eram separados. Já estavam legalmente separados, só não tinham pego ainda o documento no cartório. Então, o que eu fiz? Eu falei, não, deixa comigo, vou resolver o problema. Liguei para os dois, disse, se preparem que vocês vão casar e batizar. O que é isso? Amanhã vocês vão casar e batizar. O novo Código Civil, Lei 10.406, artigo 1515, 1516, diz o seguinte. O casamento religioso, celebrado nas mesmas formalidades, tem o mesmo valor do casamento civil, desde que celebrado nas mesmas formalidades deste. Ou seja, situação de muitos casos, como essa senhora lá de 50 anos, vivendo junto, o pastor pode fazer uma cerimônia religiosa e reconhecer a posteriori. O Código Civil já permite isso. Muitos não fazem, e eu tive uma discussão séria outro dia com o pastor por telefone, porque ele disse que eu estava corroborando o adutério, a ilegalidade. Eu falei, filho, então você vai ter que processar a Jeová, porque ele fez o primeiro casamento lá no Éden, não tinha cartório, não tinha testemunha, não tinha nada. E ele celebrou e foi o primeiro casamento. Então, o que eu fiz? Aquele casal veio, nós fizemos o termo direitinho, fizemos uma cerimônia bem simples, e logo depois eles desceram ambos as águas, sem problema. Dois pontos, eu vou passar para outra pergunta, mas, e eu entendo, pastor João, como você coloca, mas por não, como forma, acho que num outro debate, vocês participaram conosco, né, que a gente estava falando assim, enquanto não tem lei, a gente não pode julgar aquele povo não tendo, tendo, ou seja, enquanto não tem cartório, não tem o que se fazer. Tendo cartório, mas a minha pergunta que é até um grande debate. Quem é antes, é o cartório ou a Bíblia? Não, perfeito. Quer ter um debate, o que é casamento? É o casamento natural bíblico, natural bíblico que ele juntou e acabou. Mas não era só juntar, André. Ele juntava, mas com testemunhas e alguém tinha autoridade, mesmo que fosse os pais, A família, o patriarca da família. O patriarca ministrava, abenço, não era de bombeiro, não. Não era o líder religioso, era o pai. Ou o líder religioso ou o patriarca, podia ser o pai. O chefe do clã representava Deus para o clã. Havia uma benção, mas eu vou fazer um debate sobre casamento, o que é de fato, porque hoje a gente tem o religioso, nós temos o... Religioso com efeito civil, religioso com efeito civil, tem só o civil e temos o natural que é isso, pessoas que se juntam, tem 50 anos de casal, tem 10 filhos. Eu posso falar que essas pessoas estão em pecado? Não está em doutério. André, eu sou, André, sou fiel há 30 anos com essa mulher, nunca casei nela no religioso nem no civil. Está errado? Está em pecado? Agora, André, por que que... Agora, a gente tem que entender... Isso quer falar. Mas agora, se é de tempos agora, estou há um ano. Calma aí, querido. Os tempos são outros, antigamente... Casal onde? André, eu morava, não tinha acesso, a gente tem que entender também aquelas situações. Não, André, e tudo... Eu não estou no deserto, a gente não está mais no deserto. É uma cidade grande. Digamos que eu for morar numa casa, não tem documentação, é posse, sei lá o que lá. Eu era desses movimentos aí, então eu estou meio casado. Olha aí, olha aí. Tá bom? Me converti ao Senhor, me converti ao Senhor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que legalizar a minha situação. Conta de luz. Pode ser que no processo eu descubra que não tem como pegar o documento daquela terra mais. E aí? Mas o que me cabe fazer, eu preciso, como cristão, ter o desejo de fazer. Por isso assim, quando uma pessoa do casal não reconhece o Senhor Jesus Cristo sobre a vida dele, dificulta um pouquinho mais. Claro. Mas há casos de excepcionalidade. Quando a gente diz, por que tem que ter uma regra, tem que ter um padrão? A igreja não deve criar uma regra para fazer um julgo que é desnecessário. Isso é um perigo. Minha denominação já fez isso muitas vezes, infelizmente, outras também já fizeram. Então, às vezes, o que é julgo sobre as pessoas é desnecessário. Mas as regras são importantes para não banalizar. Parâmetro, para ter um parâmetro. Porque senão você chega assim, o jovem... Gente, o pessoal já falou comigo brincando, lido com jovem todo dia. Pastor, lá estava lá, Jacó casou lá, foi só entrar para a tenda lá, pastor. Vai falar, meu irmão, mas quantos bois você trouxe de Dots para entrar na tenda, meu irmão? Cadê outros bois? Então, Andy? Isso aqui é o bem bom? Por quê? O cara acha o seguinte, ele acha que lá tinha menos responsabilidade e vínculo. Pelo contrário. Meu irmão, era muito maior. Se o camarada fosse embora... Gente, o que acontece ali? A formalidade era essa, né? Maria e José. Maria e José. Eles estão no processo de casamento. Eles não estão ainda unidos sexualmente. Por que? Por que que José quer sair fugido? Porque antes do Senhor falar com ele, ele acha que Maria cometeu adultério. E ele pensa, se eu denunciar ela... Gente, ele não era marido. Ele não era marido. Ele estava no processo. Se eu denunciar ela, ela é pedrejada, como se fosse esposa. Porque para eles era tão forte o vínculo, que antes de ser esposa, só porque estava no processo, já era esposa. Que loucura, né? Assim como ele fica, ele teoricamente vai casar depois. Mas por que ele fica? Porque tem um compromisso, tem um vínculo. E quando o Senhor fala com ele, não precisa abandonar, José. Porque é do Senhor. Então, não tinha menos vínculo, não. Tinha muito mais, cara. Muito mais compromisso. Só que não tinha o papel para contestar o compromisso. Mas por que eu falo isso? Isso que nós estamos fazendo aqui é importantíssimo. A Boas Nova vem em tudo que é lugar do mundo e no Brasil. Talvez tem muitos locais que ela está entrando agora e pessoas vivem na culpa, porque não tem um cartório na cidade ou próximo. E aí? Estou em pecar? Então, aquilo também. A gente tem que entender o tempo, o local, os momentos, para também saber interpretar. Não posso entender a Bíblia como era naquele tempo e trazer do mesmo jeito. Hoje, se você tem acesso a um cartório, querido, mora, por exemplo, na capital do Rio de Janeiro. Vai se juntar. Ah, pastor, por quê? Na Bíblia. O cara vai me trazer uma desculpa. Meu irmão, tem cartório. Falta dinheiro? E eu conheço as igrejas. Quando falta dinheiro, a igreja vai lá e paga. As igrejas pagam um curso de casamento. A mudação Leão 13 está dando de graça. Leão 13. Defensoria pública, você consegue também certidão para casa de graça. Desculpa, não é? Se inventa. Agora, existem situações de longa data. E aí? É errado, é pecado. Entra na excepcionalidade que você tem que entender. É. 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 E aí? É. Muitas vezes uma pessoa que vem com um ranço de uma prática que eu tenho que confessar para algum sacerdote. Então, evangélico eu devo falar com o pastor ou para Deus só? Ela acha que só para Deus ela fica meio... Preciso falar para mais alguém. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí? Antenados, volta já já. Antenados, na geral, está voando aqui os blocos, está passando muito rápido. O debate está sendo muito interessante. Olha que interessante a pergunta da nossa telespectadora. Quando pecamos ou fazemos um erro grave? Temos que confessar ao pastor ou somente a Deus? Eu imagino que isso... E isso é um debate que acho que cada vez vai ser mais crescente dentro das igrejas evangélicas, por ser uma igreja que tem crescido bastante. E não apenas alcançando quem nunca teve religião, mas pessoas, escatólicos, espíritas e por aí vai, que vêm um pouco com resquício e com o uso e costume da sua religião. Então, imagina que uma mulher que está acostumada a se confessar a um padre e receber talvez aquilo que a gente chama da penitência. Ora e assim faz isso, está tudo certo. E ela pergunta, e aí? Vamos analisar isso nessa visão de uma pessoa que vem de uma outra religião. Necessariamente tem que se confessar a um pastor? Não, não necessariamente, mas ela deve confessar sim. E eu digo não necessariamente ao pastor principal. Mas as igrejas, principalmente as igrejas que estão bem estruturadas em pequenos grupos ou células, ou que seja departamento, tem alguém próximo a ela que a pastoreia diretamente. Por exemplo, uma igreja de mil membros, ela vai ter dificuldade de chegar ao pastor. Mas ela tem alguém na célula, no departamento... Porque às vezes eu tenho medo nessa questão de gabinete, por mais que seja um líder de célula, essa questão da confidencialidade quando não é um... Porque o pastor, ele leva a muito sério o gabinete. Ele entende aqui. Não, e outra coisa, o gabinete é uma barreira. Talvez na célula, não sei se a pessoa tem um entendimento total. Eu diria que o líder maduro vai levar a sério essa coisa do ser confidencial. Então tem que procurar líder maduro. Líder maduro. E depende dele estar no gabinete. Até porque o gabinete, vocês vão concordar comigo, ele se torna uma barreira para muita gente. Entrou no gabinete é problema. Todo mundo vai falar de mim. Fulano entrou. Entendeu? No gabinete ele se tornou uma barreira para quem quer confessar algo. Entra aqui para falar contigo. Eles falam. Ih, rapaz. O pastor vai te pegar lá dentro, rapaz. Eles já falam. O que que tu fez, cara? O pastor descobriu. Tipo, mas enfim, tá no primeiro lugar tudo. Diretora. Ih, não sei o que. Tinha aquele coisa. Vai comparecer na sala da diretora. Hum, rapaz, se a diretora do colégio te chama é problema. Virou um pouco isso o gabinete do pastor, né? Sim, virou, virou. Sala da diretora, né? Eu, quando eu fico vendo a visão bíblica, a Bíblia diz que confessais vossos pecados uns aos outros. Hoje a gente tem que ver que é o seguinte, a Bíblia também fala que o pecado nos afasta de Deus. Fica mais difícil até a gente se comunicar uma vez que ele nos afastou de Deus, né? Então, agora quando a gente, um, ora, eu confesso meu pecado para o Nery, Nery ora juntamente comigo, há uma reconciliação ali com Deus. Então, eu acho mega necessário, independente de pastor. Agora, irmão, tem que tomar cuidado também, é com aquele irmãozinho da esquina que tem aquele terceiro problema, né? Que não consegue guardar um segredo. Aí você, ao invés de resolver um problema, você vai ter dois, né? Então, é o seguinte, tem que procurar uma pessoa de confiança, a mulher do circo de oração, o líder de célula, o líder de jovem, seja lá como for, uma pessoa de confiança que ore com você e isso possa mudar. A gente conversou, eu falei dessa pergunta e no intervalo tu conversou, eu queria que tu tocasse de novo naquele assunto, porque uma pessoa também que vem com resquício de uma outra religião, por exemplo, na católica, você vai a um padre, um confessionário, faz a confissão até onde eu entendo, não sou um grande entendedor, vocês podem me corrigir. Ele fala, ok, desce a ave maria, passa as rezas, como se fosse uma penitência que a pessoa pratica, né? E tá tudo certo. Aí é uma mudança totalmente grande da interpretação da religião angélica. É, a gente tem que ter o seguinte. Na visão romana, é uma visão parecida com muitas religiões. Há um sacerdote que é um intermediário entre você e a divindade. O protestantismo não cresce. Nós cremos que todos nós somos sacerdotes, no sentido que nós temos um sumo sacerdote que rompeu o véu e nos deu acesso, por meio dele, ao Senhor. No livro de Hebreus, a carta de Hebreus só fala só sobre isso, né? Sobre a obra de Cristo nesse sentido, de nos conectar a Deus e dar acesso por meio de Cristo. Então, essa irmã, qualquer irmão, tem acesso ao Senhor. Por isso que ela pode se confessar ao Senhor e deve. Aliás, é o principal momento que ela tem que fazer, é confessar ao Senhor. Quem vem com risco e se sente preocupado. Só que... Eu só confessei a Deus, é por causa da prática, né? O pastor Paulo falou, o confessar uns aos outros é uma orientação bíblica. É um dos mandamentos de mutualidade, digamos assim. Não é só orar uns pelos outros, é confessar uns aos outros. Então, o ideal é que ela procure um líder maduro, se é uma moça, uma mulher. Perfeito, bem colocado. Um rapaz, um homem... Por exemplo, os rapazes lá, às vezes, falam assim, você não vai falar comigo? Procura um homem, mas não pode ser um outro cara solteiro, garotão igual você. Da mesma idade, tem que ser alguém mais maduro, não só maduro de vida. Até na caminhada cristã. Perfeito. Não procura um neófito, um cara que acabou de entrar pra igreja e que ele mesmo tá lidando com muitos problemas ainda pra começar a caminhar. A gente tem que ter essa prática. Agora, às vezes é mais difícil, por exemplo. Quem o pastor pode procurar pra confessar os pecados dele? Ele vai ter que procurar, talvez, um outro pastor ou um presbítero maduro, um homem... Eu só tenho 34 anos. Perfeito. Tem muitos homens na minha igreja que, mesmo eu sendo pastor, eu posso falar com eles, porque eles têm muito mais naturalidade de vida e de vida cristã do que eu. E tem que deixar bem claro... Mas tem que procurar alguém com cuidado. Cuidado. Pra não espalhar o problema. E daquele entendimento, na igreja evangélica, na fé evangélica, não se tem essa questão de... O pastor vem aqui, ore por mim. Na verdade, o pastor te leva a um alto arrependimento. Você tem que ter um arrependimento. Não é o que ele... Ore ou faça isso e vai acontecer. Você não vai ouvir isso de um pastor. O pastor não é um guru espiritual nem sacerdote. Ele não vai te conferir perdão. Ele vai te ajudar a buscar o perdão do Senhor. Nem te dar a penitência também. Porque, primeiro, a penitência foi sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu a penitência do pecado. E ele confere perdão no meio do quê? Arrependimento, que é mudança, e fé, que é confiança. Então, é mudar e confiar. Essa é a caminhada progresso. O pastor só vai te ajudar a trabalhar isso, a caminhar nisso. E, às vezes, isso vai ser numa oração, numa conversa. Às vezes, vai ser uma série de conversas. Depende muito. Mas não precisa procurar alguém para lhe conferir perdão ou penitência. Você vai procurar alguém para caminhar com você, para ser uma pessoa mais madura. O discipulado é isso. Discipulado é uma jornada que nunca acaba. A vida cristã é sempre discipulada. Discipulado não é um curso que a gente faz. Então, eu sempre estou sendo discipulado por alguém e estou discipulando o outro. Deixa eu levantar. A gente fez um programa que foi pro ar, e aí veio uma pergunta referente ao programa que nós fizemos. O tema do programa foi, se eu não me engano, mas foi alguma coisa no sentido de a soberba da espiritualidade, ou da santidade. É quando nós nos sentimos santos ou certinhos, e aquilo nos faz um pouco soberbos, até desmerecendo o ato dos outros. E aí uma pessoa fez uma pergunta referente àquilo, porque eu fiz uma menção sobre isso, e ela fez uma pergunta referente porque ela também assistiu isso. Não sei se ela pegou tudo que eu falei. O que eu falei aqui, a pessoa veio mesmo. Coisa que foi, eu, André, não me achava soberbo, mas todos nós temos um pouco de soberba dentro de nós, que a gente às vezes não enxerga. E eu falei assim, eu denotei na minha soberba, na minha auto-santidade, quando eu vi um vídeo, e a pessoa confere, faz até essa mesma pergunta, onde tinha um travesti dentro de uma igreja cantando, hino, todo vestidão mesmo, e depois falando em línguas. Eu, na primeira vez que eu vi aquilo, vi vários comentários detonando o travesti. Eu, quando vi, a minha primeira reação foi também detonar, através de um comentário. E o meu pensamento, até falei, é um pouco engraçado, mas é, como é que pode um cara desse abrir a boca, nem sei onde essa boca passou, foi assim mesmo que eu pensei, e estar falando em línguas. Quem esse cara acha que pode para abrir a boca dele? E aí eu me perguntei depois, quem sou eu para falar, quem pode ou não pode falar em línguas ou estar louvando, mesmo estando travestido ou não? Se o pecado dele é diferente do meu. E a pessoa fala justamente essa pergunta. André, vi você comentando sobre intolerância, sobre soberba, queremos ser donos do Espírito Santo, achamos que os outros não são bons o bastante para poder ter as suas manifestações. E vi essa cena que você falou de um travesti cantando hino e falando em línguas. É possível? Até a pessoa, mesmo depois de eu falar, a pessoa, é possível isso acontecer? Aconteceu. Como é que vocês interpretam, talvez, aos nossos olhos, uma pessoa que está mergulhada no pecado, sendo usada com dons espirituais? Primeiro que aconteceu também parecido lá no deserto, quando aqueles setenta receberam o Espírito Santo e dois na tenda profetizaram. E Josué, com esse espírito de santidade excessiva e querendo defender Moisés, ele foi lá e disse, Moisés proíbe. E Moisés disse, eu queria que todo o povo de Deus fosse profeta. E mandou ele se calar. É claro que nem todos... A situação não era a mesma, né? Não eram todos esse nível de pecado. Mas uma coisa que nós temos que desassociar também é o dom, né? Os dons são irrevogáveis. Da santidade. Da santidade. Pode acontecer de simplesmente, naquele momento ali, ele ter evidenciado um dom que ele já tinha antes da prática, e Deus permitiu porque não tirou aquele dom dele. E pode acontecer que, naquele momento, ele recebeu, de fato, o Espírito Santo e, dali pra frente, ele vai ser uma pessoa transformada. E quem sou eu pra julgar isso? Entendeu? Porque se Jesus perdoou Maria Madalena, perdoou outros, por que não perdoar aquele? Dali pra frente, ele terá uma nova trajetória. A gente tem que observar... É difícil fazer... Você fala que a gente não é soberba, mas quando tu vê uma cena dessa, tu julga. A primeira coisa, a gente tem que ter cuidado é o seguinte. A gente não deve fazer teologia sobre um evento. Um ato isolado. A gente faz teologia sobre a Bíblia e tenta aplicar os eventos. A gente pode até falhar nisso, mas a gente deve fazer assim. Então, quando alguém discorda de mim, eu espero que ela discorde, porque ela tá tentando ser mais bíblica do que ela tá achando que eu tô sendo. Que aí eu vou ficar tranquilo. Minha consciência tá tranquila. A gente tá discordando, mas ela tá tentando ser bíblica. A questão... Não vou entrar na questão do mérito de línguas, porque minha visão de línguas é bem diferente, mas... Mas... Qualquer um dom espiritual... Mas a questão... Eu queria o seguinte, André. O dom, alguns deles, podem ser forjados. Não tô dizendo que é o caso. Claro. Pode ser forjados. Uma pessoa pode pregar... Falsamente. Pode falar em línguas falsamente. A gente, infelizmente... A gente, infelizmente... Não, vou tirar o meu... É a evidência de línguas. É porque eu vou falar de línguas, porque aí pode ser minha tradição... Entendi. Pregar, minha tradição aceita pregar. Então, vamos lá. O cara pode pregar falsamente, não pode? Infelizmente, tem muitos fazendo isso no Brasil. O cara fala com texto bíblico e prega falsamente. Então, há essa possibilidade. Não acho que, sinceramente, é o caso. Pode ter sido ou não. Mas a questão é... O pastor falou algo importante agora no final. O que vai acontecer depois disso? Porque a evidência que o Espírito tá atuando é obra de regeneração. Perfeito. Quem conferiu o Espírito do Ministério do Arrepio foi a gente, não é a Bíblia. A Bíblia deu ao Espírito do Ministério da Regeneração e transforma o caráter. O Espírito do Arrepio? É, o Ministério do Arrepio é o Ministério moderno, né? Pode moderno. O Espírito do Arrepio... O Espírito do Santo... Será que eu ouvi certo? Ele falou arrepio? É o caráter. O Espírito Santo não dá arrepio, não. O Espírito do Arrepio dá caráter regenerado. Que a gente pode conversar sobre isso em outros momentos, mas pode ser um processo longo até. Mas ele vai dar caráter regenerado. Eu vou ter que haver progresso. Transformação. Pode ser que, dependendo do nível de onde o Senhor tá treinando essa pessoa, demora muito tempo. Mas a gente tem que ter progresso. É possível, às vezes, dentro do mergulhado, ter algum tipo de luz no fundo do túnel. Cara... Deus usa... Deus usa... Deus usa gente que não era do povo de Deus. Nabucodonosor, a chamada de servo de Deus. Daria a chamada de servo de Deus. Usou a mula de balão. A mula que foi usada. É, Jesus, é. Me usa, né? Que não vai usar todo mundo. Obrigado, pastores, pela presença de vocês. Papo bom também. Passou rápido. Olha o que eu vou falar. A gente gravou... Esse aqui tá indo pro alto, mas a gente gravou um programa antes desse aqui. Parece que a gente fez um programa só e fizemos dois. Obrigado pela sua presença. Eu fui muito edificado mais uma vez com esses anos de Deus e aprendi bastante. Obrigado pela sua pergunta, a sua participação e audiência. Até o próximo Atenados na Geral. Tchau, tchau. E aí